Resumidamente, eu só queria mencionar aqui alguns nomes e queria que vocês me dissessem o que é que estes nomes significaram para a vossa carreira. Assim, resumidamente, não, só queres começar? Afonso Quintas. Não, Afonso Quintas, é o Paulo Valécio a falar. E nós tivemos aqui um design, posso assim dizer. O Quintas nos foi do SSP e nós tivemos um problema com o SSP. Ele disse assim, Walter, quando entras, não te armas em Walter, não vale a pena chegar lá dançar e não sei o que, com todos os turcos aqui, não vais fazer essas toras passadas. João Reis. O João Reis, o João Reis, sabe o que é que eu vou dizer agora? Vou tirar a cena da música. João Reis valorizou a música angolana, não dentro de sex love, mano. Para subir a música angolana que ele reclamou, ele foi para a rádio. Tem aqui um grupo assim, assim, para não saber o que ele reclamou. Mas sabe qual é a maior lição que eu tenho de João Reis? Nós saíamos e muitas vezes tínhamos as nossas contas pagas. E ele disse, uma vez, putz, nós estamos aqui, que pagou uns a João Paulo, Walter e o Arevo. Nós podemos nos pagar. Como é que um estranho vai nos pagar? Não podemos aceitar isso. Nós temos dinheiro. Está a brincar connosco? Qualquer gajo. Nós até achamos, pô, o Walter é tipo estranho, não sei, mas ele teve razão. Porquê? Depois, apareciam pessoas que falaram, ontem paguei os, não sei o que, não tinha dinheiro para comer. Estavam sem dinheiro. Quer dizer, não lhe pedimos, mano. Nós fomos com menos em controle. E ele acha que nos pagou e resolveu a nossa vida. João Reis foi um dos poucos DJs que eu presenciei, não é? Há muitos anos. Que ele não, ele tinha, não sei agora, nunca mais estive com conta. Mas ele trouxe, ele inovou uma cena cá nos DJs. O que acontece? Aqui estava tudo, epá, tudo o contrário. A música, primeiro, tinha que bater na rádio e da rádio ia para a discoteca. Ok. O João não acontecia isso. Ele trazia a música, a música podia sair ontem, ontem, hoje. A música saiu hoje. Hoje. Ele vai tocar, ele vai dizer, essa música vai ser sucesso. Ele toca. A música que é boa, ele toca. É boa e mistura já com uma música também. Há uma mistura de Ansex Love, que aquilo até... Mas só já sabe, olha, vai entrar a música X. Foi o João Reis. Aquela de travar assim, não sei o que. Os DJs vão entender. Porque ele também foi muito ousado. Chegou aqui e disse, não, epá, vamos parar de tocar tudo isso, tudo era Cabo Verdeano, vamos fazer misturas com músicas angolanas. Que não era fácil. Então, vamos fazer misturas. Eu preciso tirar isso. Obrigado.